Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito que sim. Mais uma vez eu estou aqui para gravar mais uma receitinha com vocês, mais uma receitinha com vocês. Gente, dessa vez eu vou dar aqui para vocês uma receita bem diferente. É uma receita, gente, que eu vou criar juntamente com vocês, pessoal. E tomara que dê certo, pessoal. Porque aqui, gente, no canal é assim, a gente tem que criar, tá pessoal? Temos que criar e se der certo, eu vou falar para vocês, tá bom? Eu procuro sempre fazer essas receitinhas curiosas, que às vezes a gente nunca viu em lugar nenhum, mas nós vamos criar aqui a nossa própria receita. Vamos lá, pessoal. Deixa eu botar vocês aqui, ó. Deixa eu botar vocês aqui, gente, para vocês enxergar melhor a receita, tá bom? E, gente, a gente vai estar utilizando uma maçã, tá? Coco ralado, esse de pacotinho mesmo. Dois ovos. Gente, vamos estar utilizando duas xícaras de 200 ml de massa de mandioca, tá, pessoal? Massa de mandioca, gente, é aipim, tá bom? Ó, eu sempre procuro comprar essa massa aqui, ó, que ela já vem pronta, tá, pessoal? Massa de mandioca. Eu encontro sempre essa massa de mandioca no supermercado extra. A maioria das cidades tem supermercado extra, né, gente? Vamos estar utilizando o azeite, leite em pó, tá, pessoal? E 250 ml de água e fermento. Vamos lá para a nossa receitinha. Gente, eu vou descascar a primeira maçã, tá? Gente, vamos lá. Vou colocar aqui uma colher de açúcar, tá, pessoal? Se vocês quiserem mais doce, você pode estar colocando quatro colheres de açúcar, tá? Eu quero menos doce, eu vou colocar uma só. Dois ovos. Grande, tá, pessoal? Esse ovo aqui é grande. Se os ovos aí na casa de vocês estiverem pequenos, vocês podem estar utilizando três, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Uma colher de sopa de azeite. Se você não quiser usar o azeite, pode substituir pela manteiga, tá, gente? Ou a margarina, tá bom? Ah, pessoal, deixa eu pegar aqui o sal. Eu vou colocar aqui em média de meia colherzinha, gente, de sal. Meia colherzinha de chá de sal, tá? Porque como a gente vai trabalhar com a massa da mandioca, sempre é bom colocar um pouco de sal, tá, gente? Sal a gosto. Aí a gente vai mexer tudo aqui, ó. Pessoal, se você não quiser usar a massa da mandioca, você pode substituir pela farinha de trigo, tá, gente? Fica à vontade. Porque, pessoal, essa receita aqui dá certo com farinha de trigo, até farinha de aveia, essa receitinha aqui dá super certo, tá, minha gente? Aí eu vou bater aqui direitinho, gente, pra não ficar com cheiro de ovo. Agora, pessoal, eu vou vir com a massa da mandioca ou farinha de trigo, tá, gente? Fica à vontade aí. Agora eu vou adicionar a segunda xícara, tá, pessoal? Em seguida, eu vou adicionar a leite em pó. Gente, leite em pó é meia xícara, tá, de leite em pó. Aí, pessoal, eu vou vir agora com 150 ml de água. Normal mesmo, tá? Gente, agora eu vou colocar o coco ralado, tá? Nas três colheres de sopa de coco ralado. Olha, gente, que massa linda, tá ficando, ó. Tudo de bom, pessoal. Ó. Tá vendo? Dá uma mexidinha. Aí, gente, agora eu vou vir com a maçã. Gente, eu coloquei uma maçã inteira, tá? É uma maçã inteira. Aí, pessoal, no total eu tô usando uma maçã e meia, tá? Porque eu vou colocar por cima uma maçã. Uma não, metade, ó. Essa daqui, ó. Vou colocar metade dessa. Então, uma maçã e meia, tá? Aí eu tô aqui, ó, misturando. Agora, pessoal, eu vou colocar uma colher e meia de chá de fermento. Dá uma mexidinha e pronto, gente. Isso aqui vai ficar uma delícia, pessoal. Eu tô criando essa receitinha, sabe, gente? Aqui, juntamente com vocês. Com certeza vai dar certo. Vai ficar uma delícia. Gente, eu untei essa forminha aqui, ó. Só com margarina mesmo. E agora eu vou colocar aqui dentro dela a nossa massa. Olha, gente, como é que ficou a massa. Ó. Ficou maravilhosa, ó. Bem pastosa. Gente, o forno é 200 graus, tá, pessoal? 30 a 35 minutos. Tá assadinho, tá, gente? Essa delícia de torta de bolo, né, gente? Com a massa de mandioca. Se vocês não achar, pessoal, essa massa de mandioca aí na cidade de vocês, você pode pegar, gente, duas xícaras de macaxeira ou aipim, tá? Se vocês descascam o aipim. Macaxeira ou aipim, tá, gente? Porque tem cidade que é diferente os nomes. Descasca e mede numa xícara dessa, ó. De 200 a 250 ml. Ele todo cortadinho, cubinhos. E bate no liquidificador. Tá, pessoal? E faz essa delícia aqui, ó. Tá? Que dá a mesma... Olha aí, agora eu vou levar pro forno. Eu botei a maçã, tá, gente? Aqui, cortadinha e descascada por cima. E coloquei também, gente. Vocês podem estar colocando canela, tá? Ó, que delícia. Já vou pro forno e já volto. Hum, olha aqui, pessoal. Que belezura. Gente, merece ou não merece vários likes, pessoal? Olha só, pessoal. Como a nossa receitinha deu super certo. Meu Deus do céu, gente. Olha que delícia isso aqui, tá? Gente do céu, olha. Gente, olha aqui, pessoal. Ficou perfeita a nossa receitinha, ó. Ai, meu Deus. Não vejo a hora de passar um cafezinho pra comer com essa maravilha, pessoal, ó. Olha a maçã, gente. Como ficou por dentro, ó. E ficou bem macio, bem fofinho. Gente do céu, com maçã é tudo de bom, pessoal. Olha. Gente, eu amei essa receitinha. Eu espero muito que vocês também tenham gostado. Gente, compartilha essa receitinha. Porque merece muito que as pessoas venham conhecer ela, tá, pessoal? Deixa aí o joinha de vocês. Que vai me incentivar a voltar aqui mais e mais. Criar essas delícias dessas receitas, pessoal. E, gente, dá uma pesquisadinha aí no canal. Que tem várias receitinhas assim como essa. Então, é isso, minha gente. Beijo da França. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Se inscreva no canal, vocês que não são inscritos. E ativa o sininho para receber todas essas maravilhas. Olha, gente, que delícia. Então, é isso, meus amores. Tchau. Fique com Deus. Olha, mais um pouquinho dessa belezura. Tchau, gente. Beijo. E ativa o sininho para receber todas essas maravilhas.